Eu acho que, na verdade, nós todos que fazemos tanto literatura quanto cinema, televisão e outras coisas, a gente está trabalhando numa coisa que vai mais além disso tudo, que é a arte da narrativa. A minha teoria, quer dizer, não minha, é uma teoria que circula por aí, é que a narrativa, a história, é uma arte transversal que passa por dentro do cinema, do teatro, da literatura, das histórias de quadrinhos, da ópera, da ópera rock também, é uma arte transversal, é a arte da narrativa. Tem gente que gosta de contar histórias e tem gente que gosta de ler ou assistir histórias. Isso é muitas vezes mal compreendido, porque, por exemplo, no caso da literatura, tem gente que conta umas histórias absolutamente banais, agora de uma maneira encantadora, de uma maneira lindíssima. É o estilo, é tudo. Você vai ver, por exemplo, o grande exemplo do Machado de Assis. A história do Machado de Assis é um cara que estava com o senhor da esposa e depois percebe que não era nada disso, ela saiu para visitar uma amiga. Mas o conto é maravilhoso, por quê? Pelas coisas que eles traem os comentários, a maneira de ver, a maneira de escrever pequenos gestos, as atitudes e tal, finuras psicológicas. Mas a narrativa em si é banal. A grande arte desse escritor, desse tipo de escritor, para mim, é pegar uma narrativa banal, onde nada acontece, e fazer com que isso se torne uma experiência transcendental para o leitor. E tem um escritor que é dotado da capacidade de bolar histórias sensacionais. Um dos que mais me influenciaram, eu estou lembrando dele porque eu estava lendo agora, depois do Café da Manhã, é Conan Doyle, que eu li em Sherlock Holmes quando eu tinha 9, 10 anos de idade, e do Sherlock Holmes passei para os livros de ficção científica do Doyle, que são as histórias do Professor Challenger, que é O Mundo Perdido, O Veneno Cósmico e vários outros, e os romances históricos de Conan Doyle, que são os que ele preferia e que são sensacionais também, são obras maravilhosas. Então, era um escritor completo que contava a história de uma maneira extremamente vívida, e isso, para mim, sempre passou como uma verdadeira arte. Eu tive uma certa resistência depois com o Machado de Assis, com o Henry James, que é muito parecido com o Machado. Eu acho que o Henry James é um Machado de Assis americano, britânico, porque são sempre aqueles salões com aqueles senhores e aquelas senhoras, cheios de subentendidos, de finuras, de detalhes, nuances psicológicas, entre eles e tudo mais. E eu fui galgando esse tipo de literatura e percebendo depois o quanto o estilo era tão importante quanto a história. É a mesma coisa que no cinema você tem um filme que conta uma história interessante, e tem filmes que são totalmente banais, mas a fotografia é lindíssima, a edição é lindíssima, os atores são maravilhosos, a trilha sonora e tudo mais, mas a história é desse tamanho, é aquela história que pode ser resumida em duas frases ou em três frases. Então, existe essa dupla vertente, e agora, para falar do momento atual, eu acho que é um grande momento para quem gosta de contar histórias, e do ponto de vista do público, para quem gosta de ler ou de assistir histórias. Então, eu tenho visto uma discussão muito grande no presente, dizendo, por exemplo, o caso do cinema americano. Os grandes roteiristas do cinema americano estão indo para as séries de TV e saindo do cinema, porque o cinema está ficando cada vez mais previsível, são filmes de super-heróis, onde tem que ter um impacto violentíssimo, como esse da locomotiva e da jamanta com dinamite. É de três em três minutos, senão o filme desmorona, você tem que estar impactando, sacudindo o espectador o tempo todo, o cara vê o filme assim. Então, os roteiristas mais finos, mais trabalhadores, mais elaboradores de enredo, de situações e tudo mais, estão indo para essas séries de televisão, que são ótimas. Eu estou agora pegado com a série do Sherlock, que tem o Benedict Cumberbatch fazendo um Sherlock moderno, e o Downton Abbey, que se você gosta de Harry James, eu comecei a ver agora essa série, já vi quatro episódios, é Harry James, puro, puro. Maravilhoso, é, Downton Abbey. Todo mundo necessita de Downton Abbey. Eu super, super recomendo. E tudo o que você está falando vai de encontro com essa ideia de que o grande barato é, cinco autores podem narrar o mesmo no ocorrido, como o fato de um marido que acha que a esposa está traindo, ou uma esposa que acha que o marido está traindo, e o melhor de você se conectar com as pessoas em todos os tempos, ou não sei, a esposa que acha que a esposa está traindo, é tipo, transcender essa questão de gênero já. Mas como você vai escolher a forma, a elegância, de quais ferramentas de drama? Porque o grande barato que demorou para cair a ficha para mim, lembra, foi que o grande barato das histórias é quão potente é o drama daquela história simples que as pessoas fazem, que é que escolha o seu protagonista vai fazer frente àquilo. Ou que escolha ele não vai fazer, isso também cria uma... Quanto ele vai ficar paralisado diante daquela situação, cria na gente uma angústia também, e essa angústia, essa ansiedade, esse desejo de saber desenrolar da história, vai nos empurrando para frente, página a página, ou cena a cena. E Dalton Able é cheio disso, inteligentíssimo Dalton Able. Os americanos têm uma expressão muito boa para isso, eles dizem assim, você tem que escrever uma história para fazer o leitor to care about the character. Se preocupar, se incomodar, se ligar no personagem. Isso é um mecanismo que eu acho muito misterioso e muito interessante, porque eu tenho isso também, porque quando eu estou lendo, eu sou absolutamente leitor, eu não sou escritor, eu não sou crítico literário, eu não sou nada. Quando eu estou lendo um livro, ou quando eu estou vendo um filme, eu digo assim, eu venho do coração aberto para dizer assim, eu quero mergulhar dentro dessa coisa. Eu estava vendo essa coisa da série, cara, eu comecei a ver essa semana, esses episódios dessa série, e estou aqui viajando, estou na estrada, longe do Rio de Janeiro, estou preocupado com o personagem, sei que vai ser descoberto lá na mansão do cara. Semana passada eu nem sabia que esse cara existia, o cara nem existe, para falar a verdade, porque eu estou aqui preocupado se o cara vai resolver o problema dele. O que ele vai fazer? É isso que o americano diz, que tem que criar essa relação com o leitor, você tem que se preocupar com o personagem. Então, quando o personagem é um agregado de símbolos, ou de coisas assim, aí você precisa de um nível muito mais abstrato, muito mais elaborado de preocupação, aí seria uma preocupação existencial, ou até mesmo literária mesmo, só com o texto e tal, para você deixar que o drama daquele personagem seja um pouco o seu drama também. Eu acho que há degraus diferentes nas narrativas, que a gente vai desde uma narrativa, um folhetinho, uma coisa assim, uma novela das oito e tudo mais, até você chegar àquela coisa mais arefeita, como, sei lá, Samuel Beckett, e tantos outros escritores aí, que aí requer que você já tenha se educado nessa preocupação com personagens muito, para você se preocupar com um personagem tão rarefeito, tão simbólico, e tão esgarçado, do ponto de vista dramático. Mas isso é possível também. Você pode se preocupar com um personagem de Kafka, você pode se preocupar com um personagem de vários outros autores de vanguarda, e de tudo mais, agora isso requer que você já tenha desenvolvido em você essa empatia com criaturas feitas de palavras em cima do papel. Tem um episódio do Edgar Allan Poe que eu acho muito interessante, quando ele, aquele texto famoso dele, a psicologia da composição, mostrando como ele escreveu o poema O Corvo. Então ele diz, então eu resolvi escrever um poema assim, assado, e peguei para este poema o tema mais importante de toda a poesia que não pode ser negado por nenhuma pessoa, que é a morte de uma bela mulher. Eu digo, sim, mas isso é na cabeça dele, não estou dizendo que a morte de uma bela mulher não é um bom tema, não é um tema ótimo. Agora tem um milhão de outros temas, a guerra entre dois países, por exemplo, é um ótimo tema literário, e Tolstói e os outros aí estão explorando. Por que é que a morte de uma bela mulher é na cabeça dele uma coisa tão óbvia, ele diz como se fosse a coisa mais óbvia do campo da vida da literatura, que esse é o maior tema da poesia? Era para ele, para a vida dele, para o momento que ele estava vivendo. E ele fez um poema sensacional, que é o Corvo, ele fez o Anabel Lee, ele fez vários contos, várias outras coisas. Então eu acho o seguinte, cada um de nós, lançando mão do seu universo peculiar, pode criar não somente obras importantes, mas pode inventar um gênero. Inventou um gênero, inventou um gênero policial. Ele escreveu os assassinatos da rua Morgue, com um crime de quarto fechado, onde as pessoas foram achadas mortas e ninguém sabia por onde o assassino fugiu, e todas essas coisas. Em 1841, a literatura policial moderna começa com ele. Mary Shelley criou o Frankenstein, em 1818, eu acho que é considerado por muitos o primeiro romance de ficção científica ou o primeiro romance de terror. Eram pessoas que tinham uma idiosincrasia qualquer, uma loucura, um cacoete mental na cabeça, e escreveram bem sobre isso. E criaram gêneros literários, que hoje tem milhões de obras, milhões de títulos. Cada um de nós pode criar, não só uma obra, um gênero literário, se for com suficiente grandeza literária, de escrita e de concepção, dentro do universo peculiar que cada um tem, e que é único. Como desses escritores, era único. A literatura fantástica brasileira, hoje está experimentando essa liberdade das pessoas procurarem, poder comprar direto de você, inclusive, se você colocar uma lojinha virtual, ou colocar na Amazon KDP, ele vai escolher. Mas, de verdade, o autor brasileiro tem certa dificuldade de estruturar a narrativa, não é imprescindível, eu escrevi O Senhor da Chuva, O Sete, no fulgor desse empirismo, dessa contaminação de tantos livros que eu li, tantos seriados que eu assisti, tantos quadrinhos, tantos games que joguei, e conseguir estabelecer essa conexão com o leitor. Estabelecida a conexão com o leitor, já era. Aí, uns cinco pessoas diferentes vão pegar o mesmo tempo, mas aquele que decodificar melhor. As formas de narrar, como o Braulio estava falando, existe uma coisa por baixo da história, que é esse platô, que é esse plot, esse chão duro, que é conhecer as ferramentas de narrativa. Eu não conhecia, eu imitava, sem saber, mas eu falava, acho que aqui precisa disso, 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 mas em algum nível eu já estava preocupado com estrutura de narrativa. E aí eu conseguia me conectar com o leitor, sem saber porquê. Quem conhecer mais, ainda que empiricamente, desses artifícios da narrativa, do drama, da dramaturgia, eu acho que o grande berço de toda a história, é isso que perpassa por todas as plataformas de narrativa, como o Braulio brilhantemente colocou aqui, é o drama. E é a dramaturgia, que nasce lá no teatro clássico, com esse padrão moralizador, mas foi assim que a gente aprendeu a ouvir histórias. E a gente escuta histórias sempre do mesmo jeito, desde que a gente nasceu, e tem esse cansaço do cinemão americano, que precisa pôr heróis, 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 franquia, franquia, franquia. Quem gosta de escrever, estuda em dramaturgia, é o melhor toque que eu posso dar hoje. Braulo, de outro texto seu, você fala que a ficção científica é uma literatura típica de adolescentes, quando visa a excitação da aventura. E aí no final você fala, uma parte considerada da ficção científica, cujas histórias, personagens e heróis se voltam para essa faixa mental, que você não chama de faixa etária, porque a pessoa pode estar mais velha, mas continuar com a mesma cabeça. Até que ponto isso é um problema para a ficção científica? Até que ponto isso é uma qualidade para a ficção científica? E qual a importância para a ficção científica que haja autores preocupados em fazer algo que vá além disso? Eu falei faixa mental porque acho que é o meu caso, eu estou com 18 anos até hoje. Então eu, como falei há pouco, quando eu pego um livro para ler, eu sou um leitor, não sou mais um escritor. Quando eu vou ao cinema, eu sou um espectador de cinema, eu estou ali para ver um filme e saber qual é, estou pronto para tudo. Eu não chego com aquele aparato crítico, eu não chego com a teoria de fulano de tal para ver se o livro ou o filme corresponde à teoria de fulano de tal. Eu posso até fazer isso em uma fase posterior, se eu for escrever a respeito, mas na hora de ver, eu estou ali completamente entregue. Eu acho que para a ficção científica, a ficção científica envolve uma certa emoção que eles chamam de sense of wonder, que é o senso de maravilhamento, de deslumbramento, diante de como o universo funciona. É você descobrir como o mundo funciona, quais são aquelas regras que, na verdade, são regras entre aspas, leis entre aspas, são continuidades, são constâncias, constantes que existem no universo, e a gente vai percebendo que isso acontece, começa a prever consequências disso e agir em função disso. Então, o jovem tem muito isso e o velho, não tem, porque depois de 30 anos, você fica velho, você já casou, já é pai de filho, já tem emprego, já está preocupado com imposto de renda, com um monte de outras coisas, e tudo mais. Então, você para de se preocupar com o universo, como é que o universo funciona, e você começa a se preocupar como é que sua casa funciona. Tem uma frase de Ernesto Sábato, que é o grande escritor argentino, que eu acho uma frase maravilhosa para falar sobre escritores e não escritores, e sobre o homem e a mulher. O Sábato dizia assim, enquanto o mundo for mundo, vai existir um homem que se preocupa com o universo enquanto sua casa pega fogo, e vai existir uma mulher que se preocupa com sua casa enquanto o universo pega fogo. É meio machista, talvez, porque existem homens e mulheres num campo e existem homens e mulheres no outro, mas a descrição é bem feita. Porque o cientista, de um modo geral, é um cara que quer saber, ele faz a maior diferença do mundo se aquela galáxia que foi localizada está a 13 bilhões ou 12,5 bilhões de anos-luz de distância. Ele perde o sono com isso. E a esposa fica preocupada. Qual é o problema? Não, é porque a gente não estabeleceu. Tem 500 milhões de anos-luz de diferença. A gente diz, meu querido, a galáxia está lá. Vai dormir, vai jantar, e tal. Mas isso... Na verdade, ela nem dá mais lá, né? Não dá mais lá. Ou foi o mundo que esteve. Mas é a preocupação legítima do cientista, é a preocupação legítima do escritor, da pessoa que se preocupa com essas coisas. Não é loucura, nem é doidice se preocupar com isso. Feliz do sujeito que consegue se preocupar com isso e dá conta da casa também, porque todos nós temos esse problema. Mas a ficção científica exige essa preocupação geral com tudo, saber como o mundo funciona e, principalmente, uma coisa que eu chamo assim, uma espécie de um distanciamento em relação ao mundo, que diz assim, eu vou pegar certos aspectos da sociedade brasileira que eu quero analisar, mas se eu botar aqui dentro do Brasil, aí todo mundo vai dizer, ah, mas nessa época o regime político era esse, a economia estava assim, tal, tal, tal. São muitas variáveis. Então, o que eu quero da sociedade brasileira, eu digo que existe um planeta chamado Ziclon H47 e onde as pessoas se comportam dessa forma. A maioria dos escritores de ficção científica faz isso, pega uma coisa assim e projeta num lugar completamente diferente para tirar de uma realidade muito cheia de variáveis e botar num ambiente onde ele, o escritor, controla todas as variáveis. Porque se ele quiser dizer que o planeta é chuvoso, o planeta é chuvoso, se ele quiser dizer que o planeta tem uma gravidade muito forte, tem uma gravidade muito forte, ele é o dono do planeta. Se ele ambientar na Terra, ele não tem mais essa liberdade. Nós temos um exemplo curioso disso no cegado Game of Thrones. Game of Thrones se passa onde? Em que planeta? É na Terra? Eu não sei. Tudo é muito parecido com a Terra, mas os continentes não são os nossos, as línguas não são as nossas, não tem ninguém cristão ali, não tem ninguém muçulmano ali, aquilo não é a nossa Idade Média. E eu já vi muita discussão aí de espectadores dizendo, ah, mas na Idade Média não tinha tal e tal coisa. Aquilo não é a nossa Idade Média, aquilo é outro planeta, é outra realidade. Onde o cara pegou algumas coisas da nossa Idade Média, da Guerra das Rosas lá da Inglaterra, mais ou menos assim, e projetou num outro mundo onde ele tem domínio total. Então é isso que muitas vezes o escritor de ficção científica tem. Ele quer tirar a história da Terra, porque a Terra exige, talvez, um realismo muito grande, porque se relaciona com todas essas outras variáveis políticas, geográficas, humanas, antropológicas, econômicas, e tudo mais, de um ambiente real. Então ele joga num ambiente inventado onde ele é o dono total. Isso é uma coisa muito positiva, porque aí você vê a imaginação humana, a imaginação do escritor trabalhando com os seus próprios recursos, sem pedir muleta a ninguém. É um dos grandes interesses da ficção científica. Eu acho que isso nunca vai se esgotar, porque a ciência nunca vai saber de tudo, e aliás, cada vez que a ciência desmente uma verdade anterior, ela só desmedia porque apareceu uma nova verdade, um novo questionamento, um novo leque de possibilidades, e isso, para quem quer imaginar histórias, é um prato cheio. Vocês disseram agora que existem raios gravitacionais ou coisa parecida, então você já pode começar a inventar em cima disso. É um material inesgotável, e onde o escritor, mais uma vez, é o dono total daquele palco, daquele ambiente onde ele estrutura tudo. Agora, para isso, tem que ter isso que eu chamo de um certo impulso adolescente, de dizer assim, eu quero saber como o mundo funciona, e na nossa sociedade, o cara de 30, 40 anos em diante, já não quer mais saber como o mundo funciona. Ele acha que já sabe como o mundo funciona. O que ele sabe naquele momento, naquela idade, é o suficiente para ele. Então, esse cara, geralmente, não é um leitor de ficção científica. Antes da primeira pergunta, eu só queria fazer um fechamento aqui, que eu tenho essa eloquência nativa de escritor, eu acho. Você me perguntou sobre os novos talentos, e aí eu fui, falei, falei, na verdade, eu achei que não tivesse nenhum, eu não queria voltar nisso. Eu não queria pisar, eu não queria escrever. O Eric, o Eric Novello, eu adoro. Eu ia falar também, não vale o Dracom, nem o Sport. O Felipe Castilho, mas dentro da pergunta que você me faz, quem observa, quem traz algo de novo, quem desloca, acho que o Eric Novello é um cara brilhante, e existe uma mulher que escreve contos incríveis que eu vivo chavecando para escrever uma novela, um romance, que é a Cristina Lassaitis, que ela tem uma habilidade, se ela juntar 15 palavras aqui, você já sai tropeçando, falando, meu Deus, o que foi aquilo? Ela é incrível. E outro que também eu bato nele, falo, escreva mais, é o, aí já dentro do terror, que é o Kise, e isso eu acho ele brilhante, ele trabalha numa poética incrível, então, são três nomes que eu indico para qualquer um de vocês, a qualquer momento, que é da safra brasileira, mas cada um com o seu jeito, e sim, temos talentos fortes surgindo aí na literatura especulativa, terror, fantasia, que são científicos e tudo. Eu queria que vocês abordassem um aspecto que é literatura e realização pessoal. O Braulio, em algum momento, ele disse que cada pessoa, cada escritor, tem um universo íntimo, muito particular, e isso faz alguma diferença. Então, a minha questão é, o que a literatura traz para vocês, além de fama, fortuna e mulheres? 140 topes. Aumenta essa lista, porque eu ainda não recebi isso. Cara, eu amo escrever e para mim, nada mais importa. É aquela coisa do universo que está pegando fogo e eu estou preocupado com as minhas letrinhas, como está o meu teclado, o que eu vou escrever hoje. Eu adoro contar histórias. Então, como é um tweet, eu vou resumir nisso aqui. Você é bem sintético. Talvez uma das melhores coisas na vida seja você ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer e sabe fazer bem, que nem sempre as duas coisas são a mesma. Às vezes você gosta de escrever, mas você não é um bom escritor, como eu gosto de jogar futebol, eu sou péssimo jogador de futebol. Então, eu não posso fazer daquilo, eu posso fazer um divertimento de fim de semana com meus amigos, jogar uma pelada. Mas eu não posso querer me profissionalizar como jogador de futebol. Aliás, a maioria dos que estão por aí também não devia conversar. Mas, quando você descobre que você pode, na idade adulta, na idade madura, escrever os livros que você gostava de ler quando você tinha 12 ou 15 anos, eu acho que isso é um grande fator de realização pessoal. se você consegue viver, seja totalmente ou parcialmente, como é o meu caso, com literatura, porque eu faço outras coisas, eu traduzo, eu escrevo para televisão, eu escrevo para cinema, faço outras coisas. Mas a minha literatura é importante também. É a realização de um sonho, mas uma realização muito consciente. Simplesmente, eu não estou escrevendo só porque gosto de escrever. É porque eu percebi que, num determinado momento, eu tinha condições de me profissionalizar com isso. é uma decisão, às vezes, muito triste, muito sofrida, você perceber que você não é bom naquilo que é a coisa que você mais gostaria de fazer. Ser músico, ser qualquer outra coisa. Mas é uma decisão que muitas vezes deve ser tomada com realismo. O que é que você faz melhor? Aí você vai e faz uma avaliação. O que é que você pode ganhar dinheiro com isso? Isso, isso e isso. Então, segue nesse caminho. Obrigado, Braulio. Obrigado, André. Obrigado pela presença de todos vocês. Que tenham uma boa tarde. E só lembrando, mais uma vez, que eles vão autografar os livros no Centro Cultural do Espaço do Café. Até mais. Obrigado, obrigado. Adorei estar aqui batendo papo com vocês. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima.